Porta-voz, equipa Centro Integrado Gestão Crise, Dr. Rui Maria de Araújo, informa que são nem, lhe fosse conferência em prensa e a Centro Convenção dele, sábado, semana nem. Rui Maria de Araújo explica, mas que o governo decidiu não ataca a porta à entrada da Cira, mas bem estudante timorã da Cira continua a coopera ao dia que não utiliza a delantera ou de tema ilegal no território timor-leste. Informamos para o público que o governo tem que fazer uma coisa clandestinamente sobre a fronteira terrestre e força-tarefa, reação rápida, que o governo tem que fazer uma coisa clandestinamente sobre a cidadão da Cira e da Cira e da Cira. O governo tem que fazer uma coisa clandestinamente sobre o apoio russo e líderes comunitários. Ex-primeiro-ministro, não ministro de Saúde, nem Haktuir, timorã será nebe captura, tamba reta em apoio russo e polícia fronteira, não mocha autoridade local, Cira. Apoio e serviço, nem continua lá, ou em ato bela e ralo a atuação para a cidadão Cira, nem betama mãe. Preparação, russo centro integrado de gestão de crises, ato responde para a possibilidade de entradas clandestinas, russo fronteira terrestre, metim, polícia fronteira, ralo patrulhamentos regulares, autoridade comunitária Cira-Mos, reta não nas instruções claras, ato apoia, processo netômago. Tuirdados, nebe-fosai, húsi centro integrado gestão de crise, e a loronça não ressem ida, fulano abril, nem catac, total, ema nebe-halo quarentena, quase atosia, no cumpri ou na período durante loronça não ressem hat, quase emarriu ida, no total suspeito, ema nem nem nulo ressem hat, negativo lima nulo, no nem senulo ressem rua, mas hengela, nem resultado teste. Zénia Fernandes, Joannico Pinto, Xeemen. Zénia Fernandes,